Depois de escolhido o local, a bateria, agora é necessário fazer as conexões. Com o aparelho desligado e desconectado da rede elétrica, primeiro interligue as baterias em série com o cabo de interconexão de bateria. Em seguida, conecte o cabo com o terminal USB50 as baterias, respeitando a polaridade dos fios. Fio vermelho, terminal positivo da bateria e o fio preto ao terminal negativo. E por fim, conecte o terminal de engate rápido USB50 ao no-brake. Antes de ligar o no-brake, verifique se a chave de tensão seletora está de acordo com a tensão da rede elétrica e do automatizador de portões 110 ou 220. Depois de conectado a bateria ou as baterias, é importante deixar carregando por 24 horas. Certifique-se que a potência do automatizador não ultrapasse a potência máxima do no-brake. Sobre a questão da quantidade de bateria ser instalado junto com o no-brake, você pode utilizar a calculadora do no-brake, que está disponível no site da Intelbras. Na ferramenta, você pode colocar as condições, como energia, tempo de ciclo, que é a abertura e fechamento do portão, tipo do portão. Veja o exemplo. Para que o no-brake funcione corretamente com o automatizador, é importante realizar alguns ajustes. Primeiro, verifique se seu automatizador é dotado de ajustes como força, velocidade, freio, rampa ou desaceleração. Essas informações devem estar disponíveis no manual do usuário do automatizador. Caso não encontrem, entre em contato com o fabricante do equipamento. Depois de ter acesso às informações, é necessário configurar os parâmetros de torque, força, velocidade, freio e desaceleração do automatizador, com o no-brake instalado e operando em modo de bateria, ou seja, desconectado da rede elétrica. Através das configurações do equipamento, reduza esses parâmetros do automatizador a zero, aumentando gradativamente até o perfeito funcionamento do portão em modo de bateria. Em seguida, conecte o no-brake novamente à rede elétrica e verifique o desempenho do sistema em modo rede. Se for necessário, faça os ajustes e volte a testar o funcionamento em modo bateria. Esse ajuste fino deve ser feito até que você encontre o nível ótimo de funcionamento do portão ou do automatizador, considerando os dois modos de operação, em rede e bateria. Como comentado no módulo de descrição do no-brake, ele possui três LEDs de sinalização. Veja abaixo a tabela com status que o no-brake poderá assumir. É importante reforçar que a linha GNB é dedicada para soluções de portões e automatizadores, conforme as especificações já vistas. Não conecte o plugue do cabo de força no no-brake na própria tomada de saída. Não ligue estabilizadores de tensão na entrada no no-brake ou na saída. Certifique-se que haja um bom aterramento para assegurar o funcionamento eficaz do no-brake e a proteção dos seus equipamentos. Para um perfeito aterramento ou dimensionamento da rede elétrica, siga as normas da BNT sobre instalações elétricas de baixa tensão, a NBR 5010. E sobre a polarização fase neutra e terra da rede elétrica, deve seguir o padrão NBR 14136. Lembrando, a remoção do pino terra acarreta perda de garantia. Obrigada pela participação e até a próxima!